Quero contar pros meus companheiros Por que ano o lugar que nasci E dizer pra toda essa gente Por que na cidade eu não sou feliz Quando vendemos a propriedade E deixamos o nosso lugar Não preciso mais de trinta dias Pra nossa família começar a penar Meus irmãos ficaram tristões Eu num canto vivia a chorar E num lugar de tanta fartura Vem as amarguras pra gente morar Nosso sítio não era tão grande Era bolinho frito com chá Leite com farinha e tapioca Melado e mandioca Era só misturar O riacho de águas cristalinas No fundo do quintal a passar A casinha do lujolo d'água Meu pai construiu no meio do pomar Tantas aves a mãe possuía Que era até difícil de contar E no lindo amanhecer do dia A gente revolhia ovo sem parar Tinha muito corvo no chiqueiro Tinha rosal lindo a cachear Tantos grãos que o meu pai colhia Que a gente só via de abarrotar Hoje depois de 18 anos Distanciado do meu lugar Minha esposa e meus três cilindros No paraíso eu vou levar Quero mostrar pros meus descendentes Que lugar mais bonito não há Só não sei o que virá na mente Quando em minha frente se viu avistar Ao atravessarmos a porteira Na estrada vou me ajoelhar E agradecer ao impotente O grande presente do meu regressar Bonito demais hein senhor Pedro Paulo e JR Aqui no Sertão em Festa Eita coisa boa É o programa Sertão em Festa Reprisando duplos que já partiram Para o andar de cima Com o padre Pedro Paulo já foi Com o padre Expedito já foi Que Deus dê a eles um bom lugar Vamos trazer agora eles Jéssica e Gerson Júnior